O Pesico. Oi Lili, boa tarde. A gente começa com novidades de vacinação para as crianças, é isso? Boa tarde, Desirê. A partir de 9 anos, sem comorbidades aqui em João Pessoa, tá? No Santuário Mãe Rainha, no Ginásio da Unipê e no IFPB, a vacinação foi até o meio-dia, tá? Já no Mangabeira Shopping, a vacinação acontece até as 17 horas. Então, no Mangabeira Shopping, só no Mangabeira Shopping, tá? Ainda dá tempo de levar a criança hoje. Não precisa de agendamento para esse público que eu citei, tá? A lista completa com os outros locais para os outros públicos, tá lá no Portal T5. Agora, Desirê, vem cá. Você que adora pedir aumento aí a nossa chefeia. O que? Cala a boca, Lili. O que que acha aí de um salário de 12 mil reais, hein? Queria, queria. Eu até te resolvi a metade do meu problema, ainda não era fácil. Faz diferença aí, não faria? O que? Menina, ia comprar tanto. Fala, conta. Pois olha, foi publicado ontem o edital de concurso da Defensoria Pública aqui da Paraíba, viu? São 20 vagas ao todo e os salários ultrapassam 12 mil reais. As inscrições devem ser feitas pela internet a partir do dia 31 de janeiro. As provas da primeira etapa estão previstas aí para o dia 24 de abril. E o edital completo com a documentação e com todos os detalhes está lá no Portal T5. Sim, porque lá no Portal T5 a informação é sempre o quê? No seu tempo. No seu tempo. De novo. Me pegou aí, né? De calça curta. De novo. Portal T5 a informação no seu tempo. Até amanhã, viu, Lili? Cheiro, se Deus quiser. Um beijo, um beijo, Lili. Ó, minha gente.